Fala galera, eu sou o Henrique, esse aqui é o Garage Turan. Há algum tempo atrás eu fiz um review aqui para o canal de um localizador de chave, não sei se vocês lembram disso, é só procurar aqui que vocês vão ver, que era um localizador de chave, cara, baratinho, na verdade não é um localizador só de chave, ele fala que é um localizador inteligente, é um localizador Bluetooth, tá? E hoje eu vou trazer para vocês esse aqui, que é da Dionev, é um pouco mais caro, tá? Eu vou falar para vocês do preço que eu paguei daqui a pouco, mas esse aqui é um pouco mais robusto também do que era o outro, o outro me serviu e ainda me serve para muita coisa, mas hoje eu vou trazer para vocês esse aqui, beleza? Quer saber mais? Segura aí cara, você está no Garage Turan. Esse aqui então é o localizador inteligente Bluetooth da Geonave, eu chamo de Geonave porque eu sou fresco para caramba, né? Mas vamos lá, teve algumas pessoas no outro vídeo que vieram me perguntar se ele é um rastreador, ele não é um rastreador, galera. Não adianta você colocar isso aqui no carro, achar que ele vai ficar procurando o teu carro não, tá? Isso aqui é um localizador para espaços curtos, ok? É para você achar ali o máximo que ele aguenta aqui, 50 metros, quer ver? Aqui, alcance 50 metros sem barreiras, tá? Com barreiras o pessoal está falando aí que são 10 metros, com barreira o que que é? Parede, né? Isso aqui é 50 metros em campo aberto, então 50 metros em campo aberto, 10 metros com barreiras aí na frente. Mas cara, é muito legal. Para quem que eu aconselho isso aqui? Para nós, que é estabanado, cara. Que viaja e esquece a chave onde colocou, que esquece carteira, que esquece as coisas, né? Eu tenho isso aqui em praticamente todas as chaves dos meus carros daqui e das motos, tá? Porque eu realmente perco, beleza? Essa daqui, na verdade eu não tenho da Geneve, tá? Esse aqui é o primeiro. Eu vou abrir com vocês aqui e vou testar e vou trazer para vocês aqui as minhas considerações. Eu vou fazer um review para frente, tá? Eu já falei para vocês, eu já fiz um canal há um tempo atrás aqui de outro e cara, muito legal, funcionou bem, funciona bem ainda. Mas esse aqui, cara, já é a prova d'água. O outro teve alguns probleminhas, a bateria saía muito fácil. Esse aqui eu já acredito que não seja assim, mas vamos lá, vou testar com vocês agora aqui. Testar não, né? Eu vou abrir e vamos ver como é que funciona esse aparelho. Deixa eu ver primeiro como é que abre aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Uma eternidade depois... Aê! Caraca, meu! Bom, bem embalado ele vem. Ó, abri aqui a caixa. Então vamos ver o que tem aqui dentro. Cara, eu já imaginava, tá? Que isso aqui ia ser bem simples, é até pequenininho, eu achei que era até maior. Não em comparação ao que está aqui, né? Mas eu achei que ele seria maior. E isso me deixa feliz. A bateria vem fora. Ó, vamos abrir aqui. Deixar isso aqui pra fora, pra ver o que que tem. Então primeiro, nós temos aqui o manual de instruções. Tá? Ele serve pra duas vias, galera. Então ele serve tanto pra você achar o equipamento que você tem preso nele, que no meu caso vai ser a chave, tá? No meu carro, da moto. E ele serve também pra você achar o teu celular, tá? O que eu sei dele? Ele faz um barulho no celular se você aperta esse botão, pra você saber onde está o celular. E se você está com o aplicativo lá instalado da Geonave, ele vai fazer um barulho aqui e vai te mostrar dentro de um mapa ali no aplicativo, aonde foi a última localização que você deixou a chave, tá? Antes de perder. Ou ele vai mostrar aonde ela está naquele momento se ela estiver perto de você, tá bom? Bom, manual de instruções, tá? Pequenininho. Todo em português. Isso é legal. Eu comprei esse localizador aqui na Amazon, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Paguei R$66,00. Beleza? Ó, então de novo. Hoje a gente está vendo aí as AirTags, né? As tags da Samsung e tal, que são rastreadores, mas não é. Isso aqui não é um rastreador, tá? Isso aqui, ele é um localizador pro Bluetooth, beleza? Vou falar de novo aqui, né? Pra ninguém comprar gato por lebre. Mas ó, meu, bem pequenininho. Ele vem aqui a haste do chaveiro. Cara, o que é isso aqui? Não faço ideia. Eu vou descobrir e vou falar pra vocês. Será que... Ah, acho que isso aqui é pra abrir, ó. Ele vem um negócio pra você abrir e colocar a bateria. É isso aí. Você vira aqui, ele abre a... Ele abre o localizador aqui, ó. Tá bom? E vem a bateria. Beleza? Bom, eu vou fazer uns testes aqui. Bom, pessoal, o aplicativo que a gente tem que instalar é esse aqui, ó. Geonev Mindfinder, tá? Esse aplicativo é da própria Geonev, ok? Eu abri ele aqui pra dar uma forçada antes de abrir pra vocês, né? Porque também não adiantava ficar descobrindo tudo junto com vocês aqui. Senão o vídeo ia ficar com 500 anos. E, cara, vou falar uma coisa. O aplicativo, ele é Matsumoto. Não é um aplicativo mais bonito do mundo, mas funciona. Eu vou abrir ele aqui, ó. Open, tá? Eu vou fazer com vocês desde o começo, tá? Eu ainda não me parelei aqui, mas eu já sei como é que funciona. Então eu clico aqui no Bluetooth e vou na lupa aqui embaixo, tá? Quando você abre o aplicativo pela primeira vez, ele explica algumas coisas, mas, cara... Muito ruim, ok? Alguns aplicativos são tão mais legais, tão mais fáceis de você entender. Isso aqui, ele é meio bagunçado. Mas funciona. Então eu vou clicar na lupa e ele vai procurar meu... Beleza, já achou. Mindfinder, tá? Deixa ele terminar de mexer. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Eu consigo... Deixa eu ver se consigo... Vou colocar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pensar. Vou colocar... Harley. Concluir. Tá bom. Então eu consigo nomear o meu... O meu aparelho aqui, tá? Então eu consigo... Para cada device eu consigo colocar o nome. Isso é uma vantagem. Alguns não dão para fazer. Ele já vem com o nome próprio. Eles têm que se virar com isso. Bom. Cliquei aqui no mapa. Ele vai falar onde eu estou. Não vai. Ué, por que que não falou? Ah, agora vai. Tive que clicar em cima, tá? Então agora ele está falando onde eu estou. Onde está o aparelho. Só que, ó. Sinal zero, velho. Se ele está aqui do meu lado... Por que que está falando de sinal zero? Deixa eu... Clicar nele. Deixa eu ver se ele está desligado. Não, está ligado. Ó. Se eu clico duas vezes, ele está aqui. A pita é no meu celular. Ih, cara. Não é bom, não. Beleza. Do outro lado. Mas, ó. Ele não está conseguindo achar onde eu estou. E o negócio está do meu lado. Ele está falando que o sinal está zero. E que eu estou distante. Vamos falar sobre as funcionalidades aqui. Porque eu já não estou gostando, tá? Por isso que é bom eu sempre trazer para vocês aqui. Fazer o unboxing. Depois trazer as minhas impressões. Porque, meu. Nem é tudo que é que eu vou indicar para vocês comprarem, tá? Ainda mais um aparelho de R$66. O outro aparelho que eu comprei. A interface aqui do aplicativo é muito mais legal, cara. Vamos lá. Bom, o que que ele tem? Esse separation alarm é legal. Então, quando você estiver longe do aparelho. Ele vai apitar. O outro também tem. Esse quiet zone não tem no outro, tá? O que que é o quiet zone? Você coloca os lugares que você não quer que ele fique falando. Se ele está longe ou perto de você. Quiet time. Mesma coisa. Só que é por tempo. Então, você coloca em alguns horários do teu dia. Horários que ele não vai ficar apitando aqui. Se você sair de perto do range que ele está o teu aparelho com a tua chave, tá? E o fone ringtones aqui você consegue mudar quais são os alertas quando você aperta o botão do aparelho ou quando você se distancia dele. E esse smart alert é legal também. Porque aqui você consegue colocar, quando você aperta esse maisinho aqui, você consegue colocar alguns lugares específicos para ele. Vamos lá. Se eu vou na casa de um amigo meu e eu saio de perto da minha chave, se ele tiver adicionado aqui nesse smart alert, ele vai falar. Então, beleza. Ele está na casa do amigo dele. Então, lá é um lugar que ele adicionou. Eu vou avisar para ele que ele está longe da chave, tá? Então, são controles muito legais que a gente tem aqui. E o que mais? Firmware. Harding and Rintones. Beleza. E reset all settings aqui. Então, é isso aí. Não tem tanta coisa. Ele tem a foto. Já falei, você consegue usar ele como um controle de foto. E até quem... Às vezes alguém pega teu celular, cara. Se você clica, ele vai tirar uma foto da pessoa aí, tá? E o que mais? É isso. Não tem grandes segredos. Eu só achei esquisito. Por enquanto, eu não estou recomendando para vocês, tá? Eu vou usar um pouco esse aparelho. E depois eu trago para vocês as impressões. Então, é isso. Não comprem por enquanto. O outro que eu trouxe para vocês no canal aqui, por enquanto, está sendo muito melhor. Até pelo preço. O único problema dele lá é você ter que enfiar uma fita isolante para não ficar pulando a tampa da bateria fora. Belezinha? Então, é isso aí, pessoal. Isso aqui é o Garajin Turan. Vídeozinho aí de primeiras impressões e não foram boas, tá? Acho que eu já comecei falando da bateria aí, que vim uma bateria a mais, mas não fala no manual que já tem dentro, meu. Sei lá. Não foi uma boa a primeira impressão, não. Mas deixa eu trazer para vocês no próximo vídeo aqui, se isso aqui vale a pena ou não. Beleza? Então, é isso aí. Falou para vocês. E aí